Música Como foi? Partiu de um lado e partiu do outro. Música Nos acabou a festa. O que é que elas querem ainda aqui? O que é que elas querem ainda? Olha ela. Música O que é que elas querem? Música O que é que elas querem ainda? Música Cinderela eu sou Música 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 Música